Vou aproveitar a presença do Dr. Fernando, que ontem assisti no Jornal Nacional uma pesquisa da UFRJ que encontrou um hormônio que está ajudando na redução da perda da memória provocada pelo Alzheimer. Quer dizer, eu achei isso incrível. Como é que isso funciona? Fátima, além de ser orgulho para toda a ciência brasileira, sem sombra de dúvida, foi publicado numa revista de alto impacto, um trabalho inclusive com pesquisadores de fora do país, eles estudaram em camundongos que têm a doença de Alzheimer, uma possibilidade de tratamento. Utilizando um hormônio que é naturalmente produzido pelos músculos quando estão em movimento, chamado irisina, provocando então melhora da função cognitiva no que se diz respeito à memória. Então a atividade física ajudando na liberação desse hormônio. Exatamente. E também fizeram num grupo experimental oferecendo a molécula preparada, né? E mostrando que é possível, é um caminho diferente do que a gente vem pensando. Só para vocês terem noção da magnitude do problema, no Brasil a gente tem cerca de um milhão de pessoas com esse diagnóstico. No mundo mais de 35. Não é muita gente. E a gente sabe que não tem cura, que é um processo que ele vem de encontro, a população envelhece. Mas tem que envelhecer com qualidade e não com problema. É verdade. Então assim, foi, olha, um gol para a ciência brasileira. E a gente aí já misturou com, falando de atividade física, a gente está vendo que atividade física é para tudo na vida, né? Aí só uma atenção para quem vai fazer, que é a novidade que o senhor trouxe para nós, que é a relação do café com atividade física ou da cafeína com atividade física. O pessoal da Unesp de Marília publicou isso também recentemente, mostrando que as pessoas começam a fazer atividade física, né? Porque já entenderam que isso faz bem para o corpo, faz bem para a mente, faz bem para o cérebro e para a saúde. E muitas vezes para ter um desempenho melhor do que gostariam, vão lá e acabam usando o pré-treino ou exagerando no café. Porque o café faz aumentar a pressão, faz aumentar a frequência cardíaca e até pode melhorar o desempenho. Gasto calórico aumenta o peso. Exato, mas o que mostraram? Que depois que o indivíduo faz atividade física, mais ou menos em meia hora, existe um próprio balanço do sistema nervoso que faz com que o coração bata em uma frequência mais normal. Quem ingeriu cafeína antes, isso demorava pelo menos meia hora a mais, quase uma hora para se recuperar. Batimento cardíaco também. Isso é risco? Exatamente. E qual que é o problema disso? A pessoa se coloca numa situação de risco para ter um infarto do coração. Então, a gente tem que ter cuidados com isso. A gente sabe que a atividade física faz bem, mas então, toma café, mas toma café depois. Não antes, né? Não antes. Chegou a hora da plateia, tirar dúvidas com o doutor Fernando. Eu estou querendo saber. Vou começar com a Fabiana. Cadê a Fabiana? Oi, Fabiana. Tudo bem? O que você está querendo saber? Eu sempre treino pela manhã. Eu gostaria de saber se antes do treinamento a gente pode estar fazendo o aeróbico em jejum. Se tem algum benefício para o corpo, se ajuda. Quando a gente fala de, por exemplo, dieta cetogênica, jejum intermitente, muitas pessoas que treinam acabam fazendo esse primeiro treino do dia, até mesmo o jejum, e conseguem ter um bom desempenho. Mas se a pessoa não está preparada, sempre é bom você alimentar-se um pouquinho antes, nada muito pesado, para que você venha a ter energia e realizar o exercício de uma forma mais segura. Obrigada. Obrigada. Vou chamar a Rosângela. Oi, Rosângela. Tudo bem? O que você está querendo saber? Eu sempre tive vida muito sedentária. E agora resolvi mudar. Vou passar por uma cirurgia. E assim que me recuperar, gostaria de voltar a fazer, né? Voltar não. A fazer atividade. E eu gostaria de saber se deveria começar por uma hidro, uma coisa mais leve, ou se poderia começar já com uma musculação. Que cirurgia você vai fazer? É vascular. Bom, você vai aproveitar o momento da cirurgia e você vai ter contato com o pessoal da anestesia, vai fazer uma avaliação clínica pré-operatória. Aí você já vai perguntar se você pode fazer atividade física numa boa, com tranquilidade. Sempre os treinos mistos que envolvam um pouco de musculação, um pouco de parte aeróbica, como por exemplo correr, andar de bicicleta, pode ser hidroginástica. E alongamentos são os melhores. E sempre com essa noção, né? Não é um dia que vai mudar a sua vida, mas é aquele todo dia. Nesse trabalho, por exemplo, os camundongos, eles faziam exercício uma hora por dia, por cinco dias por semana. E por isso tiveram a produção maior desse hormônio e o benefício cognitivo. Muito obrigada.